Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E hoje temos mais um vídeo aí, no episódio do quadro Coleções de Miniaturas, é rapaziada E hoje temos um vídeo com o Eric, lá da cidade de Amparo, é um vídeo bem legal aí A qual é o episódio 3 né Eric, capítulo 3 aí, ele mostrando, finalizando, eu creio que já finalizou né Eric Todas suas miniaturas conversíveis, é rapaziada, a gente teve um ou dois juntos né, porque os vídeos eram mais curtos E agora o vídeo final aí, mostrando geral, é a sua coleção de carros conversíveis, muito legal Então assista aí, e esse final de semana vamos estar em Águas de Lindóia E aí Ericão, se você puder aparecer lá, vai ser bem legal, vai ser um evento tranquilo né Só com os carros da GM assim, não é aquela muvuca né, aquele ambiente muito lotado Que pra nós até pra gravar é bem ruim né, que fica lotado, você não consegue andar Que é dos carros antigos né, de Águas de Lindóia, o famosão E outro que enche muito também é o BGT né, nossa, enche demais Mas esse galera, é bem tranquilão, dá pra você passear tranquilo, ver os carros, é bem legal É isso aí galera, fica com esse vídeo do Eric, tá muito legal, abraço a todos E até o próximo vídeo, tchau tchau Fuuuui Voltamos amigos do canal Minis.car Agora com o terceiro capítulo, das minhas miniaturas conversíveis Agora apresento algumas delas, na escala 1x36 As vezes varia um pouquinho, 1x38 dependendo do fabricante 1x24, que é essa primeira, esse Cadillac aqui Que é um pouquinho maior que as outras Vamos então começar pela parte do fundo, onde tem os Porsches É, tenho dois Porsches, tenho ele em escala menor também, 1x43 Tenho os dois Viper O carro da Ford, o carro foi um grande ícone Aqui eu tenho o Jaguar, que eu vou fazer um vídeo mais pra frente Com a escala comparativa, outro Cadillac Uma BMW Entre outros Como a escala é um pouquinho maior, há um número maior de detalhes também Como esses dois Corvettes aqui, um Corvette da nova geração Hoje já está muito mais moderno Dois brasileiros, o Puma e o Escort XR3 Temos aqui um Jaguar Se eu não me engano eu falei que era um Cadillac, se eu não me engano isso aqui é um Belar Belar Esse aqui é um outro Jaguar Esses são meus carros na escala 1x36, vamos falar assim em média Todos eles nessa escala, eles abrem as portas Já numa escala maior como é esse Belar aqui, ele abre o capô É muito raro ter nessa escala algum que abre o porta-mala Já na escala maior, quando eles vão ficando na escala 1x18 Aí eles abrem porta-mala, é rico em detalhes Esse aqui foi um carro que foi a vedete na década de 80, 90 Todo mundo queria ter um Escort XR3 O Puma que foi sucesso na década de 60, 70 E os Corvetes, falar o que dos Corvetes? O Corvette é um carro que todo mundo gostaria de ter Eu tenho outros Corvetes, mas sem ser conversível Esse aqui tá precisando tomar um banho, né? Tá meio sujinho, coitado Na família nunca tivemos nenhum desses modelos Maioria importado, com exceção do Puma e do Escort Escort a gente teve, mas sem ser conversível também E assim eu encerro o terceiro capítulo da minha coleção de conversíveis Agradecer ao Leandro pelo espaço que ele dá a nossos colecionadores E convidar a todos para participarem do quadro Coleções Ampliando cada vez mais Esse intercâmbio Que é muito bacana Dar um abraço a todos Os que colaboram Com o canal E na possibilidade seja membro Fortalecendo assim ainda mais O quadro e o canal Minis.car Um grande abraço Até mais